Em São Pedro do Jequitionha, mais uma morte por arma branca. O fato aconteceu na noite de sábado, segundo informações. Vítima e suspeito tiveram uma discussão e Fredson Hilário Pontes, de 34 anos, foi atingido por um golpe no peito. Esse crime aconteceu na cidade de Jequitionha, no Vale do Jequitionha. O homem foi socorrido com vida, porém entrou em óbito no hospital local. Ele foi encaminhado para o IML, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Almenara, onde foi necropsiado pelo legista de plantão. A motivação desse crime ainda é investigada pela Polícia Civil e a Polícia Militar faz rastreamentos para prender o criminoso.